Transparência e mais agilidade no incentivo à agricultura familiar. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, faz o pagamento dos benefícios ao produtor por meio de um cartão magnético. Mais de 40 mil deles já estão sendo usados. O agricultor Oziel, que vive e trabalha perto de Brasília, é um dos beneficiados. Duas vezes por semana, Oziel faz a entrega de verduras e hortaliças no Banco de Alimentos do SEASA de Brasília. Ele é habilitado a vender produtos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, do Governo Federal. Os alimentos descarregados, nota fiscal emitida e o pagamento é feito em conta bancária. Para a saque, o produtor utiliza o cartão do programa, que serve também para compras em débito automático. Oziel comemora a vantagem. Nós temos uma conta agora, só para a gente receber esse produto que a gente vai entregar. A gente não precisa preocupar, não vai ter que pagar anuidade, não vai ter que pagar nada, mensalidade para o banco, não vai ter que pagar nada. No total, 650 produtores do Distrito Federal, habilitados no PAA, possuem o cartão do programa. A nova forma de operar dá mais agilidade na movimentação do dinheiro. Em todo o país, 40 mil produtores têm o cartão do PAA. O processo simplifica a forma de pagamento ao produtor, que passa a receber diretamente do Governo Federal, o que dá mais transparência ao programa. A vantagem dessa nova forma de operação do programa é a agilidade, desde o processo de implementação do programa com os estados e municípios, onde a parceria é mais rápida, num sistema eletrônico, informatizado, onde a informação é gerada com mais velocidade. Todo o processo de entrega dos alimentos também é acelerado. Em 10 anos do programa de aquisição de alimentos, foram 5 bilhões de reais em operações com produtos da agricultura familiar. Atualmente, os alimentos adquiridos são repassados a 20 mil entidades de assistência social em todo o país. Para 2014, a meta é ampliar o programa para outros municípios, com um orçamento geral de 1 bilhão e 200 milhões de reais, e ainda chegar a 100 mil cartões do PAA entregues a agricultores de todo o país. 2014 é um ano em que a intenção, junto com estados e municípios e a Companhia Nacional de Abastecimento, se acelera essa execução para a gente executar o orçamento e chegar cada vez a mais entidades, a mais agricultores, mais municípios e mais estados, colaborando com a agricultura familiar e também com o atendimento de 20 mil entidades que distribuem esses alimentos e promovem segurança alimentar e nutricional.